O que horas você faz? Tem zoom, grava duas horas. Pode ser pilha, pilha e retalha. Eu sou do lado deles, direto. Puta porra! O idiota olhando pra câmera e ficando foto. Nossa, eu fiquei mal tentando fazendo isso. Eu faço isso sempre. Paralisada assim, né? O que horas tá agora aqui? Mentira! Que horas? Aqui, ó! O que horas tá ligado? Uh! 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 Não, não adianta que você tá aí, que o quadro... Achei que tava na frente de alguma coisa. Não! Você tá na frente da coisa assim, né? Eu peguei um ângulo bem legal que parece que tem oito mil pessoas assistindo o debate. Amém.